A gente está aqui em Fortaleza, onde é realizada a Semana Ceará, Centro Global da Educação. Hoje começam as atividades do GEM, a reunião global de educação que é organizada pela Unisco. Na agenda desta manhã está prevista uma visita com o ministro da Educação, Camilo Santana. É uma visita à Escola Estadual de Educação Profissional, Jaime Alencar. Nas reuniões que acontecem hoje à tarde, entre os temas estão equidade de gênero, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e ciência. Quem deve falar com a imprensa também na parte da tarde é a presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Paco Baíba. Ontem foram encerradas aqui as atividades do Grupo de Trabalho de Educação do G20. Financiamento para a educação vai ser um dos temas que vão ser levados para a reunião de cúpula do grupo em novembro, lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada na reportagem que a gente preparou. Durante a reunião de ministros da Educação do G20 em Fortaleza, no Ceará, os países das maiores economias mundiais entraram em um consenso, a necessidade de garantir mais investimentos para a educação. Além da contribuição desse documento que nós vamos entregar à sociedade, aos países do G20, a consolidação da nossa defesa, do nosso consenso, na necessidade de ampliarmos e garantirmos o financiamento para a educação no nosso planeta. A nova lei do Plano Nacional da Educação está no Congresso Nacional para discussão. O plano defende 10% do PIB para ser investido na educação. Então, acho que é um bom momento para fazer esse debate. Se a gente fala tanto que a educação tem que ser prioridade, isso não pode ser só uma retórica. Isso precisa ser na prática. O ministro da Educação, Camilo Santana, citou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ao CDE, de que existe um déficit de professores com a necessidade de mais de 50 milhões de profissionais para atender a educação básica em todo o mundo. Camilo Santana falou sobre medidas que devem ser lançadas em breve pelo governo federal para ampliar e valorizar os professores do país como um concurso nacional unificado. Agora, em novembro, o presidente deve lá lançar, onde um dos pontos desse projeto, das ações, é um concurso unificado para professores no Brasil. Claro que vai ser por adesão das redes, tanto municipais como estados. Estou adiantando aqui como é que vai ser, mas, em primeira mão, mas, um dos pontos, eu acho que é importante a gente ter a sociedade compreender a importância do reconhecimento e da valorização dos professores no nosso país. Outra medida que deve ser anunciada é o programa Pé de Meia para as Licenciaturas, com bolsas para os estudantes que ingressem na universidade seguirem a carreira docente. E estimularmos que jovens possam querer ser professores. Então, também vai ter dentro dessas ações um incentivo. Eu tenho dito que vai ser até o pé de meia licenciatura, que é para estimular que jovens que estão fazendo o Enem já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio para esse jovem na universidade. Então, é um conjunto de ações que o presidente Lula deverá estar apresentando em breve, tanto para professores que já estão em sala de aula, como para novos professores que a gente quer recrutar.